A partir de hoje, como você já está vendo, o Repórter Brasil passa a ter tradução em Libras, a língua brasileira de sinais. E quem faz essa participação mais do que especial é a nossa tradutora Cláudia Jacó. E a comunidade surda vai ficar ligada aqui com a gente, muito bem informada, desde as 9h15 da manhã, quando começa o Repórter Visual, até as 10h, quando termina o Repórter Brasil. É a sua TV pública garantindo acesso à informação a uma população de milhões de pessoas. Alexandre ficou com surdez profunda quando tinha poucos meses de idade. Ao longo dos seus 55 anos, sempre se deparou com uma barreira quando queria se informar pela televisão. Eu realmente fico desinformado porque é necessário que haja uma tradução em Libras. Eu sendo surdo, eu um cidadão surdo, ligo a televisão e vejo bocas se mexendo, vejo apenas as imagens. Mas o conteúdo dessa informação eu não recebo e é necessário que haja realmente tradutores de Libras. Falta acessibilidade comunicacional no nosso país. Em 2002, a Lei 10.436 reconheceu a língua brasileira de sinais Libras como um meio legal de comunicação e expressão no país. Ainda assim, os mais de 10 milhões de brasileiros surdos têm o direito ao acesso à informação negligenciado. E por vezes, eles se sentem à parte da sociedade, como o Bruno, que devido à meningite perdeu a audição aos cinco meses de idade. E que mesmo com o recurso do closed caption, precisa do auxílio da família para entender o que está passando na TV. Eu, às vezes, tenho que chamar minha mãe e perguntar o que foi dito naquele determinado programa. E aí a minha mãe tem que me explicar, ou algum parente, algum membro da minha família. Então, eu não tenho essa autonomia. A legislação brasileira determina que o poder público em geral e que as empresas concessionárias de serviços públicos apoiem o uso e a difusão de Libras como meio de comunicação objetivo. Oferecer um telejornal com tradução simultânea e ao vivo em Libras, além de garantir o cumprimento da lei, permite a inserção e o acesso à informação da comunidade de surdos. O novo repórter Brasil, que agora é o primeiro telejornal de rede e da TV aberta a oferecer a tradução em Libras, além de levar notícias do dia a dia, também cumpre o papel educativo da TV pública, abrindo uma janela de informações para os surdos. Ter um telejornal realmente voltado, acessível para o sujeito surdo, oportuniza uma inserção social. Cada vez mais os temas do Enem, as redações do Enem, são sobre temas da atualidade. Então, tendo um telejornal voltado para essa atualização dos sujeitos surdos, vai oportunizar, inclusive, a inserção social dentro do ambiente educacional.